Música Está começando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 minutos aqui na MTV Brasileira É um prazer ter vocês aqui no nosso quarto no Maitá, no Rio de Janeiro Essa cidade tão simpática que fica nesse país maravilhoso que é o Brasil Esse é o Mano Quiabo I wanna be your dog, man Oh, 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 venha ser meu cachorrinho E você aí em casa que está nos assistindo em qualquer região do Brasil Ou até pela internet em qualquer país do mundo Saudações a você aí Olha só, manda um e-mail pra gente no marcelo.adner.com.br E participe do programa com a gente como fez a Mohana Mohana de Londrina, Paraná Marcelo, eu quero muito que você me ajude a acabar com uma frustração É que eu não tenho um canguru Você pode imaginar o tamanho do meu sofrimento? Então eu queria que você e o Quiabo cantassem uma música para todas as pessoas Que assim como eu, não tem um canguru Ah, meu Deus Qual que é o nome dessa menina aí? Qual que é o nome dessa? Mohana Manda a música aí, manda a primeira frase de você Já que ela sentiu pra você cantar também Aí ó Música pra quem não tem canguru Eu Eu Não tenho canguru Eu Não tenho canguru Quem gostou Gostou Quem não gostou Tomar o refrigerante Eu Não tenho canguru Minha vida é um cada falso É um calabouço Eu Eu Um canguru O meu filho dorme no meu bolso Ai Eu sou um canguru Eu moro na Austrália Eu ando do Tu pode ver minha gentalha Eu Sou Um canguru Eu Tô Pelado Tu vê meu bolso e vê meu peito também Ei Eu Não tenho canguru Pra mim Para chamar de Rex Eu Não Tive um canguru Para chamá-lo de Rex Eu Não tenho animal australiano Mas Pra mim É um canguru Que eu quero Sem engano Pra música Que nem Tem um canguru Em meio do Ricardo Borges De São Paulo Fala de Ney Kiabo Eu queria ver uma imitação De torcedor de futebol Típico de cada time Por exemplo O torcedor folgado do Flamengo O Guedes Olha aí Não vou falar nada disso Porque pra você é fácil pedir Mas pra mim Se eu falar qualquer coisa De torcida de futebol As pessoas podem querer Me bater por aí Incrível Porque é o ópio do povo O futebol é incrível Que é essa Pra que negócio De ficar batendo os outros aí Ninguém se importa Com nada No Brasil Mas se você fala Isso de futebol As pessoas enxergam maldade No que você falou Então não vou falar nada De futebol Rosineide Maranhão De Caxias do Sul Hoje nem estou passando Pelo pesadelo do divórcio E gostaria de uma forcinha Suídu que há Pra superar melhor Essa situação Poxa que coisa O divórcio Da Rosineide De Caxias do Sul Faço uma música Sobre separação Pra mim E pra todas as pessoas Que passam por isso Que chato Vamos lá Eu deixava a toalha Molhada na cama Até perder você Eu não levantava A tampa da privada Até levar um pé na bunda Eu, eu Saia com os amigos Só olhava pro meu próprio umbigo Eu gostava de uma pelada Não é o desfutebol É a secretária Uma safada Eu não queria Mostraia você todas as terças Porque você trabalhava até tarde E eu negava sexo contigo Pois dizia Hoje não Hoje arde Estou sozinho Sem nada pra fazer Perdi meu horizonte Não tenho mais você Está aqui em minha mão O meu sozinho coração Gente, música brega é bom de fazer Em negócio de separação A separação é a mãe da música brega É, a love song Se toca na madrugada Quando você tá fazendo amor Olha só Tem países por aí Que o divórcio Praticamente não existe Na Filipinas Essa ilha aqui Cuidado nas Filipinas Que eles matam todo mundo Tem umas penas muito loucas Nas Filipinas Você leva 10 anos Pra poder se casar de novo E tirar o nome Do seu marido Do teu nome Olha que coisa genial E a lei muçulmana Você tem que falar Eu quero me separar De você Três vezes E só o homem Pode fazer isso A mulher tem outras opções Como por exemplo O suicídio Que você realmente Que é essa Pra que Agora também programa de TV Pra unir casal Um monte Namoro na TV Beijo a saco Namoro, amizade Não sei o que Agora não tem programa Pra separar os casais Tá começando mais um Desquite Na TV E hoje a gente traz aqui A Sônia E o Rogério Eles são casados Há 14 anos Olha aí E hoje vamos tentar Desquitá-los Será que eles resistem Ao desquite na TV? Vamos ver A primeira prova Prova do Trocando Mulheres Vamos lá Vamos lá Sérgio A sua mulher Ela está entre essas quatro Qual você prefere? Número um A modelo de Santa Catarina Número dois A modelo de Minas Gerais Número três A Anifeta do Norte Ou número quatro A sua esposa De 110 quilos É Eu Posso pedir ajuda Por meu amigo? Tá certo? Ajuda dos amigos Amigos, o que acham? Pelo amor de Deus Troca ela Troca ela agora Agora É, eu acho que Acho que eu vou trocar É, eu vou ficar com ela mesmo Acabou o programa O desquite O amor é muito bonito Viu? O amor é muito bonito Viu? O amor é muito bonito É, pois é Agora A separação não é tão bonita Então eu vou perguntar pra você O que dizer Numa separação? Da separação? Bom, desculpa Mas O que eu sentia pra você Já passou Ah, irmã Só como é que é Mudança de planos Outros vêm Eu acho que a gente tem Que dizer a verdade Já que a gente ficou com a pessoa Um tempão A gente tem que ser verdadeira Na hora de terminar com a pessoa Fui Cada um segaçu E a amizade continua Um abraço Tchau, fui Vou embora Fique com as crianças Toda separação é Pros dois é ruim Eu quero namorar você Ah, geralmente o pessoal termina por causa de traição Você traiu, você fala Ai amor Desculpa, mas Ferrou pro seu lado E é isso aí, cara A gente sentou Conversou Chegou num denominador comum Que não estava tendo felicidade Nem pra um Nem pra outro Ah, vai prolongar o que Não tá dando mais certo O jeito é terminar de vez mesmo Os dois vão ficar tristes Mas fazer o que? É a vida É a vida Fico imaginando também Meu queridíssimo Kiabo Se tivesse o descasamento Sônia e Flávio Vocês agora São declarados Solteira E solteira Beijem quem quiser na plateia Ai meu Deus do céu Muito tempo Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tchau